É, mas cadeia só um lugar É, agora quase levo não Revaram, olha aí Eu já anualdei alguma vez? Mano, tu acredita que nem dá tempo ao menino do primeiro? Cadê é som no lugar? É guabã, é guabã, é guabã Fala, fala, cadê é som no lugar? É guabã, é guabã, é guabã Fala, fala, cadê é som no lugar? Vem cá ver, o DJ Top de Macapá Psycho Killer, quer esquecer? Fá, 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 fá Fala, fala, moleque Tem quantos anos tudo? 14 e você não? Ih, peraí eu tenho 19 A idade é só no momento? É, mas cadê é som no lugar? Fala, 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 fala Cadê é som no lugar? Estou falando? É outraлей, cadê? É guabã, quase levo, não E mano, faz o levo não Levaram ele É guabã Poe já luti alguma vez? Mano, tu acredita que nem dá tempo ao menino do primeiro? Cadê é som no lugar, me pega É guabã, é guabã Fala, fala, cadê é som no lugar? É guabã Cade é som no lugar? Fala, fala, cadê é som no lugar? Tomem dan Tomem dan